Olá meus óbios espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curial E pessoal, vamos continuando aqui o gameplay de God's Trigger E vamos falar também pessoal, nesse vídeo vamos fazer um negócio diferente Vamos comentar aí sobre essa questão aí da Anatel interferir em celulares vindos da China Vamos falar sobre isso aí também, tá? Então vamos comentando aqui, enquanto a gente vai aqui para o gameplay chaves do reino Vamos lá Vamos comentando então aí, conforme a gente joga Estou comentando e jogando então, vamos ver se a gente vai conseguir fazer isso aqui né Bom pessoal, eu achei um absurdo na verdade né O governo ele sempre vem com aquele papinho de que a gente quer proteger o consumidor É sempre esse papinho Mas na real mesmo o que eles querem é encher o bolso deles com o dinheiro dos nossos impostos Já não bastasse aí você ter que pagar mais de 90% de importação Continuando então, o raciocínio aqui Não bastasse a gente pagar em 90%, mais de 90% de imposto sobre importação de produtos Agora eles querem colocar mais essa daí que vai acabar encarecendo mais ainda os produtos aí É, que a gente compra Em lojas chinesas como AliExpress por exemplo Banggood É, que é mais Shopee Tá, então sempre com aquele papinho né Ah, a gente quer proteger o consumidor A gente quer proteger o pobre A gente não quer taxar o pobre A gente só quer taxar o rico E na verdade quem que compra, qual o rico né Que compra celulares da China Aqueles celulares baratinhos O rico já compra logo Qual que é o celular de rico? iPhone né Galaxy S Samsung Galaxy S Tipo o rico não vai ficar comprando aqueles celulares baratinhos da China Então, ou seja Eles falam Eles falam que quer proteger o pobre Mas no fundo Ele está Taxando mais o pobre Né Porque o pobre que vai comprar esses celulares Baratinho Então eles vêm com aquela história A gente tem que proteger você Aí o que acontece Aí eles pegam os mesmos celulares Né É Vão fazer uma tal da homologação Né Vão aprovar ou não o celular Aí o que eles fazem Não fazem nada no celular Só colocam um seluzinho lá Dizendo que foi aprovado Ou seja Mesma coisa que só aquele selo Da Anatel Fosse necessário ali Pra evitar uma explosão Que eles falam que Ah não Pode explodir a bateria ali Enquanto você está E pode ser perigoso para o usuário Pode explodir a bateria Enquanto você está carregando Né Todo aquele papinho Que a gente já conhece Né É Só para taxar o pobre E agora vamos ver aqui Ai 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 Pai do céu Passei cagaço aqui agora E com isso Eles falam que Quer proteger o pobre Que quer É Não quer taxar o pobre Quer taxar os ricos Na verdade O Os impostos Vem tudo para os pobres Os ricos Eles conseguem fugir do imposto Tá Eles tem contadores bons Que podem É Fazer Elisão fiscal Né Que é Elisão fiscal Para quem não sabe o que é E é Eu peguei um escudo aqui Elisão fiscal É uma forma de você Fugir dos impostos De forma legal Tá Não é de forma Não é sonegar Sonegar é você Fugir dos impostos De forma ilegal Ilegal segundo a receita Né Porque a gente Na verdade A gente só está Se defendendo De De roubo Porque imposto é roubo Ush Agora complicou Vamo lá Vamo de novo Então é isso aí pessoal Só para fechar o raciocínio Então Tá Então A questão Não é A questão De proteger o consumidor Eles querem Na verdade Arrecadar mais imposto Ali para eles Comer Caviar Nem com vinho caro As custas do dinheiro Da população É mais ou menos isso Que eles querem Bom Vamos continuar O gameplay aqui Tá Se você quiser Continuar acompanhando O gameplay Mas é isso Tá Então O nosso bate-papo Aqui sobre A questão aí Da Do imposto Do novo imposto Sobre Celulares A gente já Encerrou aqui então E fechamos O raciocínio Beleza Vamo lá Vamo continuar jogando Então God's trigger Já é o nosso Décimo Se eu não tô enganado Nosso décimo Gameplay aqui Joguinho difícil Pra caramba Deixa eu ver aqui Vamo pegar aqui Um XP Como faz pra quebrar Essa porta Acho que só com ele Ah Entendi Vamo lá E agora Cara Tem um arma Aqui né Só que não passa Pra cá Não É A gente vai ter que Ir lá por cima Precisamos Desativar Esses Turrets Vamo ver Aqui Eu acho que aqui Dá pra pegar Ele aqui Pegar ele Por costa Aqui Beleza Esse aqui Ah não Achei que o carinha A ver Não viu O gordo O gordinho Da doze Esse gordinho Aqui É Bicho é triste Ele é meio lentinho Mas Um tiro Que ele der Tchau Sem chance Sem chance De escapar Na hora que ele virar Eu Ui Eu achei que Achei que dava Pra pegar ele Agora A gente pega Ele de costa Aqui Quer ver Aí Será que eu Quebro Esquilo Não Agora Aqui Como que A gente vai Desarmar Isso aqui Tem como Passar Pra lá Não tem E agora Como é que eu passo Aqui Ah tá Entendi Aí Ah tá Aqui Resposta Concedida É Uma gente Desarmou Vamos ver Agora Ele Ele Uh Ah Ele me Pegou Ai Uh Ele mete tiro Só que Achei que ele era Mais rápido Ele é Meio lentão Pra Pra atirar Até conseguir fugir Aqui Vamos ver Putz Ah Rapaz Sorte Que já Começou Daqui Olha o Gordinho Gordinho Da 12 É perigoso Ele é lento Mas é Perigoso Um tiro Só Já Já era Sem chance De escapar Pode Se preparar Pra começar O checkpoint De novo Tem uns caras Aqui Como é que eu faço Agora pra E agora Bom Acho que eu posso Olha Nossa Foi muito lerdo Aqui Esse poder Que não tá Legal Antes Era melhor Olha o Gordinho Uh Rapaz Deu um Tempinho Ali Quase Que Eu Só sei Que eu Não gostei Desse Poder Aqui Tem Que Mudar Ele Acho Que é A área Dele Tô Achando Que é A área Dele Que Tá Ah Tem Que Diminuir A Área Tem Que Diminuir Pra pegar Um Só Porque Se Ele Bom Se bem Que Eu posso Matar Tudo Também Nossa Cara Ele Tava Se Protegendo Quase Que Eu Não Consigo Matar Ele É Bom Pra Um Matar O Outro Daí Fica Bom Opa Tem Uma Metralha Aqui Né Pô Gostei Mais Dessa Aqui Vamos Ver Aqui E Agora Acho Que Eu Vou Dar Um Tiro Nele Aqui Aí Eu Me Escondo Aqui Achei Que Outro Ia Vim Correndo Pra Cá Não Vem Deixa eu Pegar ele Por Costa Aqui Ah Dois Tiros Não Morreu Cara Que Mentira Que Mentira Velho Ah lá Como é Que Esse Daqui Morreu Com Tiros Só Vamos Ver Agora Então Quero ver Se Não Vai Morrer Beleza Bom Aqui Tá Tá Certo Né Vem O que Tem Pra Cá Agora Deixa eu Ver Se Não Tem Beleza Tem Olha Cara Que Legal Me Lembrou Agora Aquele O jogo Da Sartaruga Nige Que jogava Que joga Os carinhas Na tela Vamos ver Aqui Deixa eu ver O que tem Pra cá Deixa eu dar Uma olhadinha Pra frente As vezes Tem uns Engraçadinho Ali Que tá Querendo Vamos ver Se daqui Eu consigo Pegar Ele Tá Louco Velho Nossa Eu meti a cara Ali Não acredito Que eu fiz Isso Ali O Bugado Caiu Um Homem Aqui Aqui Que eu fiquei Marcando Vamos ver Você Você tá Dois Esse passeio É puro E vem Vindo Acho que vai Chegar Foi Tranquilo Dessa 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 Vez Foi Tranquilo Esse daqui Deve Pra gente Pegar Ele de Costa Aqui Já Vamos ver Se não tem Mais nenhum Veio Vem 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 Tá alerta Ali Perdido Vem Aqui Vem Vem Que houve Mano A mãozinha Pra tirar E agora Como que eu Pego Ele Aqui O outro Ficou Meio Parilho Ah Rapaz Que errada Que eu Deito Vamos lá De novo Vai Vem Agora Aqui Vamos Vem Vem Vamos Ver Se Vem Vem Tem Mais Deixa Eu Deixo Para o Cantinho Aqui Pegar Ele de Costa Aqui Um Outro Aqui Já Era Esse Matei No Stealth Esse Aqui Foi no Stealth Só Para Matar Silenciosamente Você Encontrou Uma arma Especial Detonador Cinético E agora Só que a gente Vai ter Que pegar Ele Meu Duro Que eu Larguei Minha Arma Minha Arma Que eu Tanto Tava Curtindo Opa Tem uns Baguinha Ali Vamos Lá Você Libertou Almas Aprisionadas Louco Ah Tem um Ai Tirou Alvo Aqui Aquelas Banquinhas De tiro Ah Moleque Umas Caixas Aqui A gente Vai Quebrar Ela O Louco Nada De item Aqui O Louco Puxa Vida Rapaz Acho que Aqui Já não Pega Mais Ah Pega Ainda Desce Agora Vou Ficar Mais Esperto Aqui Deixa Ver Aqui Destruir Esse Banquinho Aqui Fica Mais Fácil Ae Agora Imagina Que não Vai Vim Ninguém Nos Incomodar Aqui Se bem Que eu Também Não Tinha Nada Aqui Agora Apareceu Não Apareceu Nada Agora Apareceu Umas Balas Aqui Entrar Por Aqui Tá Só que Não vai Ter A parada De Desabilitar Aqui Não É Pelo Jeito Não Opa Entrei Na porta Sem Que Vai Aqui É Tem Aqui Né Acho Que A gente Vai Ter Que Entrar Por Aqui Mais Fácil Vamos Ver Outra Porta Aqui Não Não Tem Aê Tem Que Ser Ligeiro Tem Que Ser Ligeiro Aqui Senão Vagabundo Pega A gente Nossa Só que Eles Estão Protegidos Ali Ali Vou Ter Que Matar Todo Mundo Ali Com Deixa Eu Ver Aqui Acho Que É Aqui Que A gente Vai Ter Que Vim Bom Vou Ter Que Arrumar O Poder Aqui Né Rapaz Rapaz Achei Que Eu não ia Conseguir Demorou Um Pouquinho Ali Deu Aquela Pensada E Por Custo Conseguimos Matar O que Isso daqui Será Não entendi O que Que É Aquilo Ali O que Que Eu Estou Carregando Ah Uma Granada Será Que Eu Pego Essa Granada Aqui Bom Se Tem Aqui Porque A gente Vai Precisar Né Ó Outra Granada Aqui Vamos Mais Uma Ah Não Posso Levar Outra Ah Acho Que Era Para Jogar Ali No Meio Deles Né Pelo Jeito Aí Jogava Ali Ó Vou Levar Uma Granadinha Para Na Vê Pô Mas Deixar Minha Arma Aqui Cara Que Dó Que Dó Que Dó Que Deixar Minha Arminha Ali Opa Nossa Então Tá Né Agora A gente Vai Usar A Granada Aí Eu Tô Achando Que É Melhor Nossa Abriu A Porta Recebeu Bala Na Cara Suspendo Bloqueio Do Andar Eu Vou Ter Que Usar A Mesma Tática Aqui Não Tem Como O O Now Agora Agora Não Segura Branada Não Tem Uma 傳 Tidinho aqui, beleza. Blue de costa. Tome. Opa. Sorte que ele é lerdão, se não, tava lascado, hein. XP, uma caixinha aqui. E agora aqui? Ixi, e agora? Ih, rapaz. Ah. Tá, mas... O que a gente vai ter que ir agora? Ah, eu tenho que trocar, né? Aí. Troco de novo, né? Vou trocar pra ela de novo. Acho que eu vou ter que ir nos quatro cantos lá. Uh, rapaz do céu, que apurco eu passei agora. Eu achei que ia vir aqui. Bom, tô com ela. Beleza, é isso mesmo, tô com ela. Pô, mas né, costa no raio, hein, né? Não, aí tu me quebra as pernas. Ah, eu tô com ela de novo. Aí, trocamos. Beleza, trocamos pra ela. Uh! Ah, o que que eu fui fazer, cara? A tal da pressa é inimiga da perfeição. Vou ter que fazer tudo de novo aqui agora, hein? Setar dois, vamos ver aqui. Beleza. Eita, vai. Ativa o F aí, louco. Aí. Acho que eu vou até esperar. Agora não vou fazer loucura, não. Aí. Trocamos. Podemos esperar agora, né? Trocamos pra ela. Que a gente pode esperar. É, ali a gente não podia esperar, né? Tem algumas salinhas que o raio entra dentro, né? Vamos lá. Aí, trocamos. Uh, acho que vai entrar dentro, hein? Ai, sai daí, louco. Puxa. Puxa. Olha lá. Ah! Você tá de brincadeira que eu não ativei o negócio lá? Ou não? Ah, não. Acho que eu ativei, sim. Cadê? Cadê? Cara, acho que eu não... Cara, acho que eu não... Sabe como eu ativei lá, cara? Ele tá a mãozinha lá, né? Agora eu não tô entendendo mais nada aqui. Tá? Acho que é pra cá. Ah, beleza. Agora, qual lado que nós vamos agora? Tem a ordem certa, né? Ficar mais pro meio aqui. Ah, beleza. Agora... Agora a gente vai pra lá. Ué? Ainda tô sem entender a parada aqui. Agora só pode ser ali. Só pode ser aqui agora, hein? Ah, beleza. Ah, tá. Era isso mesmo. Agora a gente... Vem pra cá. Tem alguma coisa aqui? Certeza? Ah, tem uma revista ali. Rejeita-nos! Aí sim, hein? Continuar. Se bem que ela... Mulher, né? Ficou muito bom. Tinha que ser ele pra pegar a revista. A não ser que ela seja lésbica também. Não sei. Vamos ver aqui. Tem... Tô sem uma arma aqui. Vamos pegar ela. Não, eu tava com uma arma. O que será que aconteceu? Vamos lá. Continuando. Vamos lá liberar as almas. Ah, não. É arma agora, né? Você encontrou arma. Detonador cinético. Eu não sei por que que serve isso aqui, na verdade, né? Realmente, não. Ah, então. Pra isso que serve. Pra isso que serve. Gastei todo o tiro só pra testar o negócio. Na verdade, eu queria minha arma. Estou acostumado já com essa arma aqui. Vamos ver agora que lado que a gente vai. Eu imagino que a gente vai ter que matar tudo de qualquer jeito. Deixa eu me esconder pra trás aqui. Ah, não. Acho que não vou ficar ali não, louco. Olha lá. Ficaram meio perdidos ali e não vieram. Aí, fiquem distraídos aí mesmo que já já eu pego vocês. Vira pra lá, gordinho. Nossa, cara. Esse filme eu matei no susto. Fiquei apertando o botão aqui e deu certo. Palet aqui. Vamos destruir. Vamos ver. Ah, tem um lugar aqui pra gente. Ué, agora não entendi. Por que será que ativa esse raio aqui? Tem um lugar aqui. Será que é pra matar eles? Tá bom já. Ô, louco. O outro não viu? Oxe, é cego mesmo, hein? Acho que eu nem vou atrair ele. Vou esperar ele ficar. É. Seria a coisa certa se fazerem. Não, nem vou pegar esse aqui mesmo. Tá bom. Vou tomar rápido agora porque minha paciência tá meio curta, hein? Tshhh... Tshhh... a gente acha um jeito de pegar esses vamos ver aqui não vem aqui não vamos ver se dá pra matar ele daqui não deu deixa eu desativar o raio aqui no controle agora vamos ver aqui eu queria passar pra lá isso que é bom hein vou tirar umas balinhas tem uma arma aqui vamos ver aqui detonador cinético de novo ah vou usar essa arma aqui ver se ela é boa mesmo 4 só também e vou trair ele pra cá dá pra pegar ele por aqui de costa rapaz do céu você tá doido ah ele vai vir ali né eu pego ele de costa olha aqui ó eu tô aqui ô fé da mãe não precisa ter vindo aqui ô tá difícil chamar a atenção tu hein pera aí nós já conversa já vamos ver aqui é já posso destruir essas caixinhas eu acho que eu acho que eu vim por aqui acho que eu vim por aqui né detonador cinético não vou pegar agora não quero ir só na vamos ver aqui agora e agora aqui será que é só pra passar ali é acho que tem como passar por aqui também ou não não acho que é por lá mesmo que tem aqui acho que é por aqui mesmo que tem aqui fazer ah o louco putz começar daqui ah agora ele viu aqui tinha um guardinha aqui não acho que não nem lembro se tinha ah tem ah besta ah no mesmo lugar cara o louco como é que pode era pra não era pra quebrar a caixa agora aí valeu do mesmo jeito opa deixa eu ver o que tem nessa caixinha aqui ah nada de bom tem que ter pelo menos um puxa quase eita quebrar esse alvo aqui fica mais fácil vem aqui agora o infeliz ah cara não é tão difícil assim lá olha essa parte aqui tá fácil agora mostra eu vou direto pra cá aqui que é o bicho da goiaba só consigo matar ele aqui até que eu não posso nem me esconder aqui né nossa cara vem uma chocotada só agora veio XP agora dá hein ae ae demorou mas conseguimos checkpoint aqui agora bom aqui é tranquilo pra ir deixa eu ver aqui agora ih rapaz isso aqui não vai ser fácil não ainda bem ainda bem que já sai aqui já ah show de bola aqui 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 maravilha fase concluída deu trabalho em 42 minutos rapaz do céu 40 40 minutos pra ser mais exato mortes 21 mortes continuar vamos ver o que evoluiu aqui eu acho que a gente tem que tirar aquela área do controle de memória cadê a área aqui área ah não mas tá tudo área duração custo acho que eu vou mudar tudo pra duração aqui vamos lá pra ele durar mais tempo e a área pegar de um em um só é acho que é isso muralha de fogo eu não tô usando isso daqui então não tem porquê nem a gente mexer aqui trocar de personagem vamos ver o que tem aqui acho que é isso também isso aqui é pra ficar invisível né invisível Harry congela os inimigos e balas ao seu redor temporariamente ficar com esse aqui pronto bom então é isso pessoal tá vamos deixar aí próxima fase para o próximo gameplay nosso próximo bate-papo vamos ficando por aqui até o próximo tchau tchau